E aí galera, WSR Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez aí pra trazer pra vocês mais um jogo que está chegando aí grátis no Playstation 4, no Playstation 5 galera, pra vocês poderem pegar e jogar, beleza galera, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana e eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, então se vocês gostaram do vídeo já deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês, muito obrigado aí aos inscritos Alan Patrick, Fernanda Gabriela, Alicia Martins e Cláudia Menezes galera, são os inscritos que chegaram aí, que pediram salve, você quer que eu mande salve pra você, quer ter seu nome falado aqui, deixa nos comentários que no próximo vídeo eu mando salve pra vocês. Muito obrigado também aos novos inscritos que estão chegando, muito obrigado por acreditarem no meu trabalho, acabamos de bater a marca aí de 1340 inscritos e eu agradeço a cada um de vocês, então sem mais delongas cara, bora pro vídeo. É isso aí galera, é isso aí, jogo grátis pra vocês no Playstation 4 e no Playstation 5 chegando galera, e trata-se aí do My Hero Academia Ultra Rumble galera, o My Hero Academia Ultra Rumble é mais um daquela leva lá que a gente já conhece de jogos Battle Royale, só que esse é completamente ambientado no universo de My Hero Academia galera, então você vai ter personagens como o All Might, como o Shoto, vai ter personagens como o Midoriya, como o Bakugo, como o Chakuraraka, entre vários outros personagens galera, e a questão desse jogo é a seguinte, vocês vão poder jogar com esses personagens, cada um com seus poderes e habilidades únicas, em arenas de combate galera, vocês vão poder combater tanto em duplas, quanto em trio, quanto em time, solo, e também, se eu não me engano, esse jogo vai contar com o modo história, embora esse modo ainda não esteja disponível, só que esse, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês galera, porque vai rolar agora um open beta desse jogo galera, vai rolar nos dias 25 e 26, das 7 da noite às 3 da manhã galera, então vocês vão poder pegar, baixar, jogar com todos os personagens, tudo certinho, tudo bonito, tudo bacana, e porque eu tô trazendo essa informação aqui pra vocês, se o jogo só lança dia 25, então galera, eu tô trazendo essa informação, porque o jogo já se encontra disponível para download agora galera, então é só você ir lá, na PSN, digitar My Hero Academia Ultra Rumble, e fazer o download do open beta, pra já deixar no esquema, pra você poder jogar galera, então se My Hero Academia é um dos seus animes favoritos, e você quer jogar esse jogo, corram lá agora e baixem o My Hero Academia Ultra Rumble. Então é isso aí galera, corram lá, peguem, baixem, aproveitem o My Hero Ultra Rumble galera, ele vai, como eu disse pra vocês, ele vai estar disponível nos dias 25 e 26, a partir das 7 da noite galera, pra vocês poderem testar os servidores, eu acredito que se vocês derem uma chance vocês vão gostar, eu sei que essa onda de Battle Royale já tá passando, já tá saturando, tem muita gente que não aguenta mais jogos Battle Royale, mas assim, se você curte My Hero Academia, se você por algum motivo curte esse anime, eu acho que vale a pena pelo menos vocês baixarem e darem uma testada, são heróis diferentes, cada um com poderes diferentes, então eu acredito que vai pelo menos divertir você um pouquinho, principalmente se vocês jogarem com amigos, beleza galera, então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vendo, a gente se vê no próximo vídeo, beleza, falou, até!